Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma com vocês estão chegando não esqueçam de deixar o like que é super importante né hoje é um bolo de fubá com goiabado, bem legal, bem gostoso top das galáxias tá, quem for chegando sejam sempre muito bem-vindos ao doce realidade que é o canal mais doce do Brasil temos três pessoas já vamos ver quem vai chegando chegando, temos três, quatro pessoas é gente, tem um pouquinho atrasado mas tem cinco horas da live, tem cinco e vinte e dois mas vamos lá eu só vou compartilhar a live eu gosto de compartilhar tá, que é isso, né tá, que é isso, né tá, que é isso tá, que é isso, né tá, que é isso, né tá, que é isso, né o que você baixa aí, Lucas, tem uma live minha baixa aí, por favor, Lucas boa tarde boa tarde, meu querido amigo Antônio da Silva, seja muito bem-vindo seja muito bem-vindo mais uma live aqui do nosso canal do canal Doce e Realidade seja todos bem-vindos hoje eu vou fazer um bolo com sede de fubá goiabada super fácil e vou ensinar também um desmoldante caseiro gostoso maravilhoso pra vocês depois eu vou passar todos os ingredientes dessa receita em um eu vou passar tudo bonitinho deixar tudo na descrição bonitinho fazer um bolo fácil de fazer não tem segredo bolo super gostoso minha querida Lúcia boa tarde eu tô um pouquinho atrasado Lúcia né eu falei que a live ia ser hoje às cinco e às sete horas tem live da Brígida que eu vou estar lá, hein, gente tá, então eu vou fazer um bolo de fubá rapidinho nessa live hoje eu vou de fubá com goiabada exatamente, Antônio e vou ensinar o desmoldante também pra montar a forma de uma forma redonda de vídeo de diâmetro tá, bem legal vou ensinar todos os passos então daqui a pouco quando é cinco e meia eu já começo a receita quem for chegando eu irei cumprimentando pra não ficar muito longo e dar tempo de entregar a live e a receita ao vivo com vocês acho que eu já vou acender a luz, né vai que tá clara ainda mas vai que, né eu não gosto de escuridão pensa que eu sou que não gosta de escuridão sou eu não gosto de escuridão três pessoas eu deixei na comunidade avisado, né que a live ia ser às às cinco horas de hoje mas eu ia estar atrasado já não gosto de estar atrasado, gente nossa eu avisei, né na comunidade do canal temos Lúcia e Anthony e mais uma pessoa, hein quem será que é? boa tarde meu querido Diego Góias seja bem-vindo, amigo a nossa live aqui no canal Doce Realidade obrigado, Diego pela participação aqui ao vivo conosco mais um Doce Realidade esse canal gostoso da plataforma, né canal da realidade mais doce do Brasil todos que forem chegando sejam sempre muito bem-vindos a mais uma live aqui do Doce Realidade do seu do nosso Doce Realidade e aí Lúcia vamos contar aqui daqui a pouquinho, gente vamos torcer pra ganhar um prêmio, hein eita nós às sete horas da noite treinando a vida Brígida para ganhar um prêmio top das galáxias vamos ver quem vai ganhar né boa tarde meu querido da Mônica Herzog vindo na Suíça Mônica muito obrigado pelo carinho lá do seu short compartilhado com o meu comentário lá do seu último vídeo e muito feliz e lisonjeado pelo seu carinho muito obrigado mesmo bom não, Antony vai mudar pras quartas mas não é ainda não fixei tá se é de segundas e quartas não teremos mais as sextas tá vai ter uma mudança aí nos dias das lives aqui no canal porque sexta-feira não tem dado tá muito corrido pra mim a sexta fazer aí eu vou tá mudando gente é aquela coisa, né eu não fiz segunda mas tô aqui hoje aí vai ter a sexta normal depois eu vou me organizar bonitinho cinco e meia eu já vou pra receita bom Antony não fala assim vai ter sempre live ó a Mônica tá falando tudo bem vamos pra receita então meus queridos isso é bem dinâmico hoje, né é muito fácil fazer bola de fubá gente todo mundo consegue fazer ó eu vou fazer sentado é muito fácil tá qualquer um consegue vou fazer aqui calma aqui pra vocês verem como é passo a passo tá aqui eu tenho meu bal minha tigela bal como vocês podem chamar gente tudo muito fácil aqui eu tenho três ovos tá três ovos vou colocar aqui os três ovos e vou estar adicionando uma xícara de açúcar tá adicionando uma xícara de açúcar aos meus três ovos é só ir misturando gente vou pegar um fuê tá ó uma xícara de açúcar uma xícara de açúcar que eu medi aqui com o meu medidor certo não tem segredo qualquer pessoa faz um bolo mesmo gente super fácil né aqui é bolinha gente que qualquer um faz né não tem segredo nenhum aí exatamente Diego na mão esse aqui gente não precisa bater ovos com açúcar eu já coloco três ovos uma xícara de açúcar meia xícara de óleo já tô colocando aqui já meia xícara de óleo uma xícara de leite integral tá uma xícara de leite integral aí já vou colocando tudo gente olha só que facilidade aí vou colocar fubá fubá vou colocar também uma xícara de fubá ó bem cheirinha você capricha ó uma xícara de fubá olha que classicidade gente cidade pura uma xícara de farinha de trigo Rita Bravin minha querida boa tarde seja bem vinda hoje é um bolinho de fubá caseiro bem gostoso facinho de fazer Rita você fazia aí na sua casa hein você gosta de bolo de fubá Rita uma xícara de farinha de trigo vocês viram que eu misturo? eu coloco tudo né farinha de trigo uma xícara daqui a pouquinho vou estar lá na briga gente vai me dar briga hoje vamos ter também uma colher de sopa de fermento em pó fermento em pó já vai também aqui gente é o seguinte eu vou misturar tudo vocês viram que eu não fiz a etapa de misturar os ovos com açúcar não porque esse bolo eu misturo tudo esse segredo desse bolo é esse tá o fermento já vai agora mesmo agora vamos misturar tudo esse é o segredo desse bolo de fubá olha que rapidinho ele faz gente esse é um bolo mais prático que existe olha olha isso facilidade desse bolo é muito rápido gente olha aí ó olha aí Rita Bravinho que bom fácil Rita Diego olha que massa rápida misturou tá pronto exatamente Diego agora aqui gente é o seguinte vamos supor que chega na sua casa você não tem farinha de trigo não margarina pra multa forma pode acontecer né eu vou ensinar um desmoldante caseiro tá esse desmoldante caseiro eu tenho aqui 125 ml de óleo óleo de cozinha tradicional e eu vou colocar uma colher e meia de sopa de farinha de trigo é só uma colher de meia de sopa de farinha de trigo eu vou misturar tá pode ser com foê pra poder fazer o nosso desmoldante caseiro é só misturar os dois misturar bem e tá pronto o nosso desmoldante para formas caseiro maravilhoso perfeito pra vocês toda a praticidade do mundo aí eu vou estar untando uma forma de 20 centímetros de diâmetro tá com o nosso desmoldante caseiro olha que facilidade gente o nosso bolo não vai grudar então às vezes você não tem margarina na sua casa esqueceu de comprar foi lá na geladeira acabou temos a opção desse maravilhoso desmoldante de confeitaria casinha untei a minha forma eu vou despondo da minha massa tá minha massa gente boa tarde milenistar seja muito bem-vinda naquela nossa live doce realidade obrigado milenio pela presença pela participação né tá bom então pra vir obrigado meu querido a sua missão untei a minha forma de 20 de diâmetro com o desmoldante eu vou colocar um pouco da massa do bolo de fubá um pouquinho só da massa ah gente esqueci uma etapa importante aqui eu vou colocar o trigo a goiabada no trigo não posso esquecer e isso é uma boa não é uma boa dica Diego aí você usa óleo e farinha um pouco de trigo ó outro truque gente 300 gramas de goiabadas em cubos a gente vai colocar aqui na farinha essa goiabada gente ela vai poder ficar mais soltinha eu vou separando aqui ó elas eu passo na farinha de trigo a nossa goiabada depois eu vou passar pela peneira tá gente só pra soltar e ela não ela não grudar nem no bolo não afundar no fundo tá esse é o segredo aí da nossa goiabada esse aqui é um bolo bem brasileiro na nossa colucinha minha querida boa tarde hoje é um bolinho de fubá com goiabada minha querida maravilhoso tô se fazendo bem dinâmico hoje aqui ó tá depois se perdeu a parte você pode voltar a live que ela salva e os ingredientes na descrição bom então um pouquinho atrasado também goiabada passada no trigo tá eu cortei ali com o bicho pode ser goiabada goiabada cascão aquela que for mais prático pra você bom não tem estresse né aí nós vamos colocar nosso bolo como que funciona vamos lá vamos lá que vocês vão entender aqui eu tenho minha forma de 20 diâmetros já untei com o desmoldante que eu ensinei no comecinho nossa live que é 125 ml com uma colher de sopa de e meia de farinha de trigo vou colocar os cubinhos de goiabada ó vou espalhar sobre a nossa forma os cubinhos de goiabada ó fica bem bonito ó nosso bolo bem caprichado hein vocês comerem feliz tá o bolo caseiro gente não tem pra ninguém né quem não gosta aí eu vou vir com uma outra camada de massa ó olha que massa legal gente bem legal né só misturei ó eu vou passar assim ó ó ó eu faço duas camadas tá da massa de fubá ó eu vou colocar mais goiabada são 300 gramas de goiabada quem tá abertinho do mercado né de goiabada eu cortei todas de cubinhos boa tarde no paris de guerra já muitíssimo bem vinda minha querida a nossa live já um bolinho de fubá com goiabada bem gostoso maravilhoso e eu vou com a minha última camada de massa de fubá ó ele vai ao forno pré-aquecido por 40 minutos em média 45 tá nosso bolinho ó muito rápido gente vocês viram né que bolo express né ó gente não tem segredo ó tá vou cortar ele ao vivo com vocês tá bom receita bem fácil é bom né Marise eu também sou apaixonado de fubá com goiabada mas é é tudo de bom né vamos colocar nosso bolinho no forno pré-aquecido tá bolo no forno pré-aquecido torno de 40 minutos tá bom tá bom 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 tá bom tá bom eu gosto de quitar hein meninas ó ó ó ó ó ó ó ó Já vou ler o chat, gente. Calma aí, tô organizando aqui. É. Eu vou cortar nos últimos 10 minutos de live, tá? Vou dar uma leve esfriadinha e eu mostro pra vocês o resultado maravilhoso que esse bolo vai ficar. Tchau. 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 eu já gosto de ir limpando exatamente mas é bom que a mesa fica um pouco abarindo olha isso aqui gente foi o desmoldante caseiro que eu ensinei ele é 125ml de óleo com uma colher e meia de trigo tá eu untei a forma porque pode acontecer vou dar um exemplo fui fazer um bolo não de untar minha margarina acabou não tem mercado próximo aberto tem solução foi essa daí que eu mostrei pra vocês na live vou deixar tudo na descrição dessa live pra vocês pra ficar tudo muito bonitinho e prático né bem legal pra vocês enquanto isso eu já vou entrando vou voltar com vocês vamos lá bolo de fubá com goiabada duas coisas que eu amo imagina como ele deixou esse bolo maravilhoso esse bolo né como é que ele dá na roça com a Lucinha boa tarde toque do baú brígida eleve seja muito bem vinda falei de você agora há pouco pessoal pra quem não sabe às 19 horas daqui a pouco teremos uma live especial com a queridíssima brígida eleber eleve que vai ter três prêmios lá maravilhosos sejam inscritos lá participem um canal ela mora na Carolina do Norte nos Estados Unidos faz vários vlogs maravilhosos mostrando a rotina trabalho lugares que ela frequenta faz um trabalho impecável lá nos Estados Unidos né ela mora lá é maravilhosa eu estarei na live com toda certeza participando aí desse maravilhoso canal aí nossa querida majestade aí né Brígida eleber e temos também a Luciana Kotaka super querida maravilhosa dos dias saudável e vegana todos os domingos às 18 horas vídeos maravilhosos e a Milene estar também querida sempre participando aí conosco ao vivo em nossa live sempre abençoando nossas vidas assistindo nosso conteúdo vai ter no gravado bonitinho pra você tá bom aqui da Milene e temos também a nossa querida Marisa Guerra de São Gonçalo Rio de Janeiro aí sempre participando das nossas lives a gente tem esse bolinho de fubá com esse neve tudo à mão misturou tá pronto muito fácil são 3 ovos meia xícara de óleo uma xícara de leite uma xícara de fubá uma xícara de frango de trigo uma peça de frango de fermento uma xícara de açúcar só misturou 300 gramas de goiabada em cubos maravilhoso faz essa camadinha coloca no forno 40 minutos a 45 minutos forno pré-aquecido 180 graus tá acendo nosso bolo marquei o tempo no timer aí daqui a pouquinho mostro o resultado pra vocês desse bolo ensinado ao vivo e fizemos também o desmoldante desmoldante caseiro o 125 ml de óleo para uma colher de sopa e meia de frango de trigo pra você untar a forma dos seus bolos tabuleiros açadeiras as suas receitas ficarem maravilhosas lembrando que essa live é uma live que era pra ser segunda eu joguei pra quarta onde na comunidade seria às 5 horas da tarde porém o que aconteceu eu entendo que é atrasado vai atrasar um pouco então eu já fiz o bolo rapidinho pra não perder a nossa live teremos às 7 horas da noite da Brígida Elemi só misturar tudo eu misturei com um fuê eu não sei se você pegou a parte que eu fiz o bolo com o Maris Guerra muito prática eu tenho fuê e tigela faz tenho uma colher faz eu não bati ovos com açúcar não fiz etapa nenhuma misturou tá pronto bom é bem legal e vocês vão ver depois o bolo assado que maravilhoso que fica né se você voltar também você consegue ver a parte que eu fiz o bolo é muito rápido muito prático e muito maravilhoso né ó Maris Guerra é prática né Maris você viu que legal Milene um bolo de fubá rápido fácil e gostoso mas você tem que vale muito a pena gente vale vale a pena é gostoso sem palavras muito bom né deixa eu ver Maris Guerra é agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês é do chat qual tipo de bolo vocês gostariam que eu fizesse aqui no canal bolos caseiros sabor de bolo deixa aí nos comentários que eu vou estar anotando eu tô pensando em fazer uma semana de bolos caseiros eu quero as sugestões de vocês qual bolo que vocês querem que eu ensine aqui no canal que eu vou estar ensinando né hoje a Rita ensinou ao vivo como programar live no streaming e como convidar as pessoas que legal Lúcio eu não pude participar eu tava saindo do trabalho e eu tinha que me organizar pra gravar a rifa e a live né que eu tinha combinado a live né boa de mão de obra vou anotar as sugestões de vocês tá caderninho aqui ó vou anotar o nome tá a Lúcia Marise caderninho e caneta tá gente tá anotando mandioca né vamos ver eu vou anotando boa tarde promopiquim seja bem-vindo a nossa live promopiquim aqui no Doce Realidade qual o seu nome de qual estado você fala meu querido ou querida e eu quero saber de vocês também o sabores do bolo deixei as sugestões que eu tava anotando aqui quero fazer uma semana do bolo no canal né bolo caseiro mas gente fala dos sabores que eu não fiz ainda no canal também tá de mandioca eu tenho mas eu posso trazer uma outra versão eu trago uma outra versão pra não ficar tão repetitivo vamos ver nós temos bolos mandioca você gostou da receita Mônica você viu que fácil Mônica só misturar tudo prático tudo em xícaras né mediu misturou pronto perfeito bolo de fubá é gostoso né aí na Suíça fazem bolo de fubá conta aí pra gente na Suíça eles fazem bolo de fubá eu vou eu vou eu faço de ver ah sim eles não fazem na Suíça eu faço de ver legal o Mônica Herzog é muito bom essa receita de bolo gente vale super a pena alguém tem mais algum tipo de bolo que eu faço aqui no canal ah você faz de vez em quando Natan faça um bolo de cenoura ah vamos lá esse é o polêmico bolo de cenoura faça um bolo de cenoura não sei porque os meus bolo de cenoura crescem mas depois murcham parece pudim rs ó então eu vou marcar Lucinha eu tenho no canal mas eu vou trazer uma versão de bolo de cenoura que não dá errado receita sempre sai igual eu desenvolvi uma medida tem no canal a receita aliás do bolo mas eu posso trazer uma live sim bom vamos ver Lucinha que é bolo de cenoura e o promo piquim que é formigueiro formigueiro é bom né é eu tenho uma receita boa de bolo formigueiro também posso trazer no canal pra vocês boa boa tarde mulher sábia seja muito bem-vinda minha querida nossa live que é doce realidade nossa querida esse eu não conheço não Lúcia depois você me explica isso eu não conheço seja bem-vinda eu fiz um bolo de fubá guiabada tá no início da live isso é uma receita muito fácil já está o forno assando 40 minutinhos deu 8 minutos já de forno o nosso bolo daqui meia hora estarei tirando o bolo do forno pra vocês verem que resultado maravilhoso que esse bolo vai ficar né é ai meu Deus Lucinha do céu eu acabei te ocultando 5 minutos sem querer aqui no StreamYard me desculpa viu ai meu Deus eu não estou conseguindo esse negócio de clicar aqui meu pai do céu seja bem-vinda Rita Bravin mulher sábia eu vou te falar um segredo desculpa que eu ocultei você 5 minutos eu cliquei errado aqui no meu StreamYard StreamYard oh meu Deus é Rita igual outro dia tá vendo a Lilian acha que é só com ela apertei em cima duas vezes nas bolinhas errei aqui e ocultou ai meu Deus do céu o que você acha gente estou atrapalhado hoje ai meu Deus 5 minutos ocupado eu não fico mal Lucinha me perdoa Lucinha do céu desculpa meu Deus meu Deus do céu pior que não dá pra tirar tinha que ter opção pra tirar né gente se você errasse sabe uma coisa uma coisa que o YouTube tinha ou estreia não sei o YouTube tinha que se você por engano fizesse eu puder já tirar na hora não tem que esperar 5 minutos bolo mangulhão não conheço mas vou pesquisar viu Brígida não conheço como que é o nome mangulhão mangulhão tá não mulher sabe mas ela é uma pessoa maravilhosa viu não é por mal não misericórdia gente eu nunca faço isso nunca com ninguém ó Brígida falando com a Rita Brígida fala na sua live aí vai ser 19 horas pessoal pode falar se tem verdade bolo vulcão eu quero fazer uma cena de bolos caseiros a Rita que sabor Rita de bolo vulcão eu não sei quem foi que fez o meu bolo de cenoura eu tenho eu não posso clicar nas bolinhas eu não tô sabendo mexer vai sim é sete horas a gente no canal eu tô nervosa você é nervosa Brígida você faz você grava pro youtube mulher você vai tirar de leite pra você ser maravilhoso daqui a pouco eu tô louco pra estar lá já comentei hein você nunca fez live no seu canal tá bom Rita eu vou fazer um bem especial então tá vou fazer uma sua homenagem Rita no título eu vou colocar bolo vulcão para a Rita Brasil aí você chama pessoal a Regine Jéssica que acertou o bolo de cenoura verdade aliás ela tá sumida vem de novo vem de novo ainda lembro daquele bolo se fez de chus é gostoso verdade Marise eu tenho uma ideia desse bolo vulcão eu tô pensando em fazer um bolo piscina em formato de coração que o São Logo é um coração né Rita um recheio bem macio cremoso eu tenho uma forma em formato de coração que ela tem o fundo não o fundo ela fica uma elevação Rita que ela você coloca o recheio aí quando corta ele escorre ou você pode tipo um fondue aí eu tô pensando em fazer um bolo vermelho com uma cobertura branca o que você acha da ideia fica bem fica bem o seu canal o seu logo do coração o bolo red velat vermelho eu acho que é a sua cara não sei se você concorda posso fazer em vulcão também eu acho que eu vou fazer esse bolo tem uma massa de bolo red velat Lucinha você já pode comentar Lucinha Lucinha do céu foi por engano aqui sem querer será que ela já pode comentar gente sem querer Lucinha cliquei errado aqui nos botões dos bolinhas acabei te ocultando por cinco minutos você gostou? então eu vou fazê-lo semana que vem eu vou ver se segunda-feira eu faço ele ou sexta agora não tenho certeza mas essa segunda que eu acho que eu vou fazer a semana dos bolos bolo mangonão é salgado de polvilho doce tem queijo gostamos de comer lá no norte nordeste com café saudável ah eu vou pesquisar pra mim fazer esse bolo nunca fiz da vida eu notei a sua ideia aqui eu vou fazê-lo sim gente eu tô respondendo um negócio aqui não é nem pra estar respondendo é eu vou a ideia vai ficar legal tem uma ideia bem bacana Rita gente perdão porque eu tô respondendo uma coisa aqui também imagina obrigado Lucinha Deus abençoe desculpa misericórdia foi por engano é que a sua estranheira eu não sei se vocês já usaram ele é igual ao youtube você coloca os comentários aqui embaixo tem umas bolinhas se você clicar duas vezes ela oculta você não pode ter o dedo muito rápido então você tem que ficar bem no seu no rosto de cada pessoa eu não eu tenho que tomar muito cuidado né é e Lúcia tem uma de coração que coisa mais linda eu vou fazer tá bom ah que legal gente a live tá gostosa bastante gente interagindo eu tô gostando tão bom quando o pessoal interage né eu gosto eu sei que não é a hora da live mas é tão sério eu coloquei eu coloquei um bolo em forma de 20 diâmetro tá por 7 de altura aí não tem buraco no meio mas você pode fazer numa forma de buraco no meio de 18 centímetros também e fica top 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 das galáxias não nos ou Rita então você vai conhecer é muito legal é uma febre em 2020 ele foi uma febre em 2019 20 né e você vai é muito legal eu vou trazer pra você e você vai gostar maravilhoso a Lúcia fez uma pergunta que ela eu vou explicar pra Lúcia porque eu falei que eu não gostava de goiabada mas tem um detalhe esse bolo eu não sou ninguém chegar a me comer eu resolvi fazer ele a pedido de minha mãe ela ama bolo de goiabada fubá goiabada e também ah é legal né mulher sábia eu amo fazer esses vídeos uma pena que eu acabo me dando mal que engordo eu nem devia comer essas coisas mas eu amo mesmo fazer esses vídeos nossa eu acho legal porque traz bastante gente nova pro canal é um nicho do meu canal que é provar as novidades do mercado acaba trazendo muitas pessoas acho muito legal eu gosto muito é muito bom já tem as goiabada e cubinho não vai não vai goiabada tá milênio tenho eu tenho a forma sim eu vou fazê-lo só que agora não Marise eu vou fazê-lo em vídeo não vai ser live tá eu vou ensinar esse bolo em vídeo bom em live não em live vai ser o da Rita que é o bolo é o Red Velvet Red Velvet de piscina eu vou fazer uma cobertura bem gostosa de uma ganache de chocolate branco ou um brigadeiro branco eu vou pensar ainda então ele deu febre de um bolo e vídeo do outro eu gosto muito de bolo com café nossa minha filha fez um de chocolate com um pouco de café e canela ficou delicioso ah bolo na laça com café eu já não gosto de café eu vou explicar e eu não gosto muito de goiabada mesmo viu Lúcia então assim é difícil eu como no bolo de fubá que é como mas o brigadeiro Romeu e Julieta que eu não sei chegar por causa do queijo e da goiabada eu acho que eu não gosto queria explicar pra Lúcia obrigado Rita Bravin pelo super chat e a Rita sempre abençoando a nossa live aí bota os cartões pessoal a Rita sempre incentiva a todos vai ser da hora vai ser eu vou trazer muita coisa gostosa e vai ter panetone esse ano eu já fiz bastante panetone já vou lançar vídeo pra dezembro e gente vou gravar já panetone gente eu fiz ano passado testei levei pro meu trabalho fácil todo mundo vai fazer panetone esse ano vou ensinar panetone de frutas chocolate red velvet vou falar sobre a fermentação sobre esponja muito legal gente essa mesa aqui vai ser uma mesa bem amissória de trabalho né vocês vão gostar maravilhosamente adoro vocês com alegria e sim uma pena que eu não posso saborar esse bolo ô Rita Rita só você não nenhum de nós é mesmo eita obrigada do Brígida Deus abençoe muito a sua vida pelo Super Sticker eu vou olhar aqui na live como ele é eu amo o Super Sticker acho tão bonito Deus abençoe e multiplique muito na sua vida tudo e obrigado aí pela ajuda sempre todas as ajudas são muito bons você não faz ideia obrigado viu obrigado mesmo fico muito feliz eu vejo o grande carinho que todos vocês tem aqui pro canal olha o canal doce realidade né acho maravilhoso deixa eu ver aqui a conseguida Lúcia Mucutaka obrigado Brígida pelo carinho obrigado Rita pelo carinho eu não faço live valeu pessoal quando eu posso também eu gosto sempre de ajudar essa aqui da Lúcia eu não pude domingo agora mas agora quando eu tiver um tempinho eu vou maratonar três vídeos seus e deixar os mimos sempre quando eu posso eu deixo pra essa aqui da Lúcia Mucutaka também que faz um trabalho impecável ela posta aos domingos às 18 horas né e gente ela assina receitas muito diferentes eu ainda vejo quando a Lúcia ela vai estruturar bastante esse canal ainda a Lúcia e eu vejo o canal dela grande ela vai ter um potencial grande porque é um público saudável vegano tá crescendo muito no Brasil se eu não me engano são mais de 10 milhões de pessoas adeptas ao veganismo e a comida é saudável tem muita gente e muitos estão entrando então é muito legal o trabalho da nossa querida Lúcia Mucutaka também né aliás deixa eu puxar aqui no outro celular agora deixa eu ver aqui agora fica melhor pra eu ver ó que bonitinho um cachorrinho gracinha obrigado viu Brigida eu acho que é um legal super sticks eles são eles ficam mexendo esse é muito YouTube gente YouTube tem muitas plataformas tem várias plataformas diferentes mas o YouTube eu falo pra vocês ele é eu consigo largar do YouTube tem a 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 Lilian quarta-feira porque segunda não teve né eu entrei às cinco e meia Lilian aí daqui a pouquinho Lilian vai ter uma live na Brigida Eleby é às nove horas também é Lúcia volta a fazer live pra gente Lúcia vai ter muita gente Lilian você nem sabe o que aconteceu eu sei que ele ocultei outra pessoa aqui não foi você não viu foi a gente meu Deus a Lucinha seja bem-vinda a Lilian tem essa foto essa gatinha linda aí é a gatinha de estimação da Lilian que ela é de Campo Grande Mato Grosso do Sul nossa querida amada Lilian né ó a Maris e Guerra cumprimentando nossa querida Lilian Lúcia Lúcia também e aliás Lilian você vai esse pessoal acha ó você vai participar da live da Brigida pra concorrer aos PIX daqui a pouco eu tô lá você vai tá lá Rita você vai tá lá Rita Bravin é você que vai subir com a Brigida eu vou dar uma olhadinha lá subiu gente aqui no top gente o bolo tá ficando um arraso tá ficando top alto nossa eu vou cortar ele com vocês pra mostrar no final dez antes minutinhos finalzinhos da live né deixa eu ver aqui Lilian ó gente já tô meu querido meu querido Leandro Mali do YouTube sem mistério seja muito bem-vindo meu amigo hoje tá tendo bolo de fubá com Goiabá já tá quase pronto um pouco mais cedo atrasado né eu vou ver minha comunidade que seria hoje às cinco horas entrei cinco e vinte e três mas entrei né nos tranco e barranco até aí com vocês sempre trazendo uma live maravilhosa pra todos vocês meus queridos amados do doce obrigado mulher sábia Deus te abençoe grandemente obrigado aí pela participação pelo carinho eu fico muito feliz se você comenta bastante nos meus vídeos lá do quadro prove e aprove eu acho isso muito maravilhoso e eu fico muito feliz é Leandro tem que fazer cebolo você vai gostar desse bolo é fácil depois dá uma olhadinha no gravado no início eu fiz muito rapidinho misturar tudo xícara ó três ovos uma xícara de leite minha xícara de óleo uma xícara de açúcar xícara de fubá xícara de trigo colher de sopa de fermento em pó 300 gramas de farinha de goiaba goiabada ensinei todas as técnicas só na farinha nosso bolo tá assando lindo todo o amor do mundo e vocês aí trazendo uma energia maravilhosa pra esse bolo também que não tem preço né aí ó aí tô falando que ele é o príncipe é verdade né nosso filho Leandro é um grande príncipe também da plataforma a Lilian participa de live hoje né Lilian de quarta-feira acho que é da cidade dela mas acho que é mais tarde né Lilian olhando o príncipe das dicas da plataforma gente só tem majestades nesse youtube né a Rita Bravinha é esse sorteio a Lúcia Mucotac é a rainha das cozinhas saudáveis e veganas a Brígida também ó esse aqui Marisa é melhor usar o fubá mimoso bom essa receita nesse caso é melhor usar o fubá mimoso bom essa aluncia é engraçada eu não entendi se o Pedro se o pastor se o capim não faltará de um entre os três três é tem live sim é 18 horas e tem promoção é mesmo Lilian que legal é uma live de vendas é de vendas Lilian aliás eu quero agradecer muito ao carinho do Leandro Malle que ele fez o a minha avaliação lá na live dele sábado que eu gostei muito eu achei muito legal é bom ser avaliado né eu achei interessante as dicas que ele passou anotei tudo né e como eu posso falar é muito gratificante né quando você tem pessoas aqui na plataforma de vários canais que ensinam você a fazer um maravilhoso conteúdo aqui no YouTube acho que não tem preço né essa aqui gente eu queria falar é uma espátula de silicone de Tramontina que eu tenho aqui eu vi nas americanas ela é bem fininha ela não é cortada não ela é fininha você conseguir raspar as latas fica muito bom eu vou fazer um vídeo falando sobre utensílios pra vocês ou posso vocês querem uma live só de utensílios eu falando sobre utensílios tem pergunta da Marise vamos lá Marise de essa aqui Rita Natan tem que ser fubá ou pode usar milharina nesse caso só milharina mesmo tá bom melhor não desculpa só o fubá mimoso tá no caso é esse aqui que tem no pote aqui fubá mimoso tá no caso não daria pra ser deixa eu ver a Receitas Good chegou cumprimentei deixa eu falar aqui não são a Rita Bravin Leandro Mali seja muito bem-vinda Receitas Good mas que daí Eliane obrigado pela presença pelo carinho Deus abençoe ricamente a sua vida já respondi a pergunta da Marise o conteúdo do Leandro é top Marise quer dando risadinhas boa noite pra Gude vamos aqui eu gosto disso Natan fiz a canji ficou uma delícia só não queimei o coco porque era muito fino que legal receitas Good que você fez você gostou você fez caramelo como que você fez conta aí pra gente o que você achou da receita é diferente né nossa querida Rita Bravin vou com a Lúcia o JP não pode fazer cinco palavras desses eu não sei o que é boa tarde meu querido Giovanni Variedade seja muito bem-vindo doce 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 chocolate chegando obrigado Giovanni pela sua presença pelo seu carinho pela sua participação receitas Good também uma ótima noite pra você temos a Rita Bravin também a Rita Bravin gente ela é igual eu nas lives ela é uma ótima recepcionista eu amo recepcionar as pessoas igual a Rita também nós somos ótimas recepções de lives tá quando a gente pode estar nas lives pode ter certeza que é sucesso garantido né aí minha mãe passou vai vai pessoal vem aqui vai lá não quer tem tem ela não nasceu pra internet não gente oh my god você tem que dar um é pro pessoal do canal não fica falando assim também desmerecendo o youtube oh my você nunca participa de vídeo de live o pessoal gosta eu também lembro daqui a pouquinho estarei lá na grande festa de bris da LB gente eu vou ganhar hoje oi não você pode participar também tem que comentar no vídeo pega seu celular depois você não comentou oxe tem que participar aumentar as chances mãe ela não gosta não eu sei Marisa fica em paz minha querida ela tá com é normal gente eu respeito nós temos que respeitar as opiniões né deixa eu ver aqui é daqui a pouquinho gente estaremos lá ao vivo ô mãe ela foi lá pro fundo depois quando ela voltou eu mando um beijo da Rita Bravin que ela dá um grande beijo pra minha mãe né gente essa minha mãe não gosta de aparecer ela tem vergonha então assim às vezes eu mando sim não tá aparecendo ah Rita tá pra você Lucas meu irmão não tá aparecendo mensagem da Lúcia pra você Lílian tá aparecendo ó tá aparecendo essa nossa Lúcia é moderadora na live como assim ó o bolo eu vou tirar do forno daqui a pouquinho vou deixar hoje eu vou desenformar pra vocês pra colocar no prato e vou ver se já tá quase pronto tá gente whoa whoa Não está pronto o nosso bolo, gente. Temos que esperar. Gabriel, não sei, Lúcia, não imagino, mas aquele comentário sobre o Hélio não apareceu, mas ali onde não tem clica. No StreamYard? Engraçado. É mesmo? Que estranho. É que agora vocês passam na tela dos comentários da live, né? Eu demorei para usar StreamYard, mas melhorou bastante. Quem gostou? Acho que deu um destaque mais para a live, né? É estranho. E, às vezes, eu não vi. Para mim, não ocultou nenhum comentário da Lúcia Mucotaca. Nenhum. Estranho. Então, Rita, para mim, não ocultou nenhum. Gente, vocês estão comentando na live? Nenhum comentário de vocês? Nenhum? Zero? Ocultou? Foi para análise? Nenhum mesmo? O chat não está com restrição de tempo. Eu não coloco nem ser só para inscrito. Apesar que é uma coisa que já me falaram que eu deveria colocar. Mas eu não coloco, não. Não, vou não, minha querida. Fique em paz. Vou não. Estou tomando cuidado até para clicar. Eu já ocultei hoje a Lucinha, coitada. A Lucinha, sabe a Lucinha que é? Não tem. Não tem. Não tem. Acho que não, né? Poxa. Aí você está as gantes. Mas ela está na live. Eu até desculpa para ela de meu Deus. Vocês verem, gente, que não é por maldade, misericórdia. Tem um... Você sabe quem me conhece, gente, há anos nessa plataforma. Principalmente a Lúcia e a Lilian. Elas sabem como eu sou. Né? Sabe que eu não... As coisas podem ter mudado. Eu posso ter mudado, assim, um pouco. De um tempo para trás. Alguma questão de ter amadurecido. Algumas ideias. Que hoje, antigamente, é assim, gente. Eu vou contar para vocês. Antigamente, qualquer coisa que eu escutava me abatia. Se alguém chegasse aqui numa live, um hater, por exemplo. Faça mal de alguma coisa para mim. Eu já queria desistir. Já queria apagar. Hoje não. Hoje eu transmito a minha alegria para vocês. Só que também... Eu não... A Lilian... A Lilian... Eu não... Eu não... Não me abalo. Se alguém entrar aqui... Se for para fazer mal, a gente não vai ocultar. Porque é a obrigação nossa de não ficar escutando coisas negativas. Acho que nós somos obrigados. Temos... Aqui é um lugar de alegria, de paz, de descontração. É um aprendizado. Então, você é meio larga e meio larga de ficar com briga, picuinha. Falando de ninguém. Aqui o meu objetivo é interagir e ensinar. Eu estou na minha meta, no meu grande sonho, que é ser um grande professor ainda de confeitaria. São sonhos que eu tenho há um bom tempo já. E eu amo ensinar. Acho que a melhor coisa que existe é ensinar. Às vezes, vocês veem eu aqui em lives de quatro horas, às vezes direto. Já fiz lá até cinco horas, ensinando um único bolo. Porque eu acho gratificante. Eu não sei se vocês viram um comentário que eu postei na comunidade, que é uma pessoa muito querida, que é a Plenitude Terapia Holisticia. E, para quem não conhece, é uma recordista de pregos lá da Rita Bravin. E uma seguidora doce de realidade. Ela seguiu receitas aqui do canal. Ela fez bolo de aniversário e fez docinhos. Vocês não sabem. As pessoas perguntam aonde, quem foi que fez. Que iam até comprar. Ela não faz para venda. Fez sucesso. Então, aquele comentário para mim, eu ganhei um ano. Vocês podem ver que eu postei na comunidade. do canal Doce Realidade. E, assim, gente, isso se paga. Eu acho que, assim, é um canal pequeno, sim, o Doce Realidade. Um canal simples. Mas um canal que quando a gente pode trazer... Bom, esse daí é spam em inglês, né? Então, eu tive que ocultar, porque eu não sou bom no inglês, mas... Mas... A palavra, né? Esse eu ocultei, né, gente? Pelo amor de Deus. Sabe o que eu falei? Atraiu? Tá repreendido no nome de Deus. Tá achando? Acabei de falar sobre isso. Parece que eu ocultei. Falando besteirinha, gente, né? A Brígida e a Rita sabem inglês, sabe o que quer dizer isso, né? Eu não preciso traduzir, né, o que tá escrito, porque é um duplo sentido, mesmo sendo inglês. Fora que deve ser estrangeiro que entrou e... Pode ser a pessoa do Brasil também. Mas tranquilo, né, Lilian? Tranquilo, mulher sabe. Vamos voltar ao que eu ia falar. Igual eu falei pra vocês. Eu... Gosto. Boa tarde, minha querida Lucila Vieira. Sejam muitíssimo bem-vindas a mais uma live aqui do canal Doce Realidade. Muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua participação, pelo seu like. Boa tarde, Natal. Doce Realidade, tudo bem? Já deixando registrado o meu like. Muito obrigado. E grato aí pelo seu carinho e participação em nossa live. Pois é, né, Marisa? Mas já tá ocultado, tranquilo. Gente, quando no matelário isso acontece, né? Mesmo aqui, que é o canal dos doces, acontece. Mas tranquilo. E eu gosto desse sinal, gente. Então, é gratificante. Aquele comentário da Aline, gente. Depois olha na minha comunidade e lê. Que comentário lindo. Então, assim... É muito especial. Quando você vê uma pessoa que tá no seu canal e ela aprende e faz. Isso não tem preço. Eu ganho um ano. Né? E é isso. Muito obrigado, Lucila. Pelo carinho. Pela sua participação. E a Aline aí tá rindo. Não entendi muito, né, Aline? A Aline é cheirou. De Campo Grande, de Guarulhos do Sul. Quem não sabe a Aline é de lá. Como nós somos bons, já sou. A gente tá meio mole no meio. Tem que dar tempo e a gente fica pronto e ter na vida brígida. E é da tempo, né? Eu me atrasei hoje, né, gente? Mas vamos lá. Daqui a pouquinho estaremos na live da Brigida Helleby. Quem não conhece Brigida Helleby é a que estava no chat. Ela é da Carolina do Norte, Estados Unidos. Ela mora também nos Estados Unidos. Igual a nossa querida rainha dos sorteios, Rita Bravinho. E ela vai fazer sorteios em comemoração ao aniversário do canadelo, gente. Então, assim, fique na escuta. Atentes. Hoje tem chance aí de ganhar um prêmio maravilhoso aí. Só acho que, se eu não me engano, três piques de cem reais. Deixa eu ver. Roberto Dida, meu querido grande amigo. Compositor que sumiu das lives de sábado. É que é assim, Rita, você não estava na hora. Entrou uma pessoa deixando comentários em inglês de duplo sentido e repetitivos. Eu já excluí do canal, já ocultei. Porque você tem em inglês, depois você conseguir, você consegue ver. Faz live, Roberto Dida. A Marisa Iguerra ama. A Marisa Iguerra ama as suas lives. Você está sumindo, já faz três semanas. Que não está fazendo live, Roberto Dida. Tem que fazer live que o pessoal ama. As lives de música sua. E você viu que maravilha que está as suas visualizações. Logo, logo, você vai monetizar Roberto Dida. Não vai ajudar o Roberto Dida a monetizar, gente. Porque o canal dele é impecável. Já vai botar a monetização, faz tempo. O André sumiu, né, Lilian? Ele fica mais assistindo pela TV. Porque ele falou que está muito cansado, às vezes, do trabalho. Então, ele não consegue interagir, se quer deitar. Ele vem pela televisão. Mas querido André Polizelli, né? Ele, ela ama. Você exibiu, Lúcia Mucotaca? Por quê? Você exibiu? É, mas a Lúcia exibiu, por quê? Eu tinha bloqueado, Lúcia? Entendi. É o André Polizelli ou o André Golgó? Vocês estão falando, gente. Deu um branco agora. É que ela foi exibida, gente. Vai comentar de novo. É, tem que reportar, gente. Porque esse negócio é muito sério. Essas palavras, né, Rita? Você entende o que eu estou falando. Ah, o Polizelli, eu converso com ele no WhatsApp. Faz tempo que ele não vem no chat, aqui no Doce Realidade, né? O André Polizelli, né? São iguais. O Diego Góes mesmo já sumiu. Nada? Sério? Meu Deus. Então, o coração de vocês exibiu? Vamos mandar um vídeo para você. Não, eu fico sem conceito. Eu não fico. Que loucura. Vamos mandar um vídeo. Ele pode fazer um pouco. Eu vou olhar esse aqui. Estranho, gente. Obrigado, viu, Rita? Eu não consegui ainda. Deixa eu ver o negócio aqui. Acho que estranho. Gente, que estranho. Meu Deus. Gente, é fake mesmo. Não tem canal. Não tem canal. Então, apareceu para mim, ó. Girls lá, aquele girls. Exibido. Isso que eu estou achando estranho. A Lúcia não faz. A Lúcia não mexe nisso. A Lúcia não fez isso, não, gente. Tem que ter coisa errada aqui. Não tem nada. Não tem nada. É, eu mandei até para... Eu mandei para... Eu acho que foi alguma... Está bugando. Você viu que eu ocultei de novo agora? Sim, mano? Lúcia, eu sei que você não fez isso, não. Gente, tem alguém mexendo aqui, será? Não tem nada. Isso não quer saber de problema. Então, não fomos esquecer desses pessoal aqui. É, então... Mas não foi, não. Eu contei certinho depois. Eu vou te denunciar também. Porque... Devemos esquecer, a gente também. É mesmo? Misericórdia. Não, fique em paz, Lílian. A gente está aí a de menos. Vamos ver se o nosso bolo está pronto. Você dá desse bolo. Bolo... Acho que já está... Vamos ver se já está bom. Vamos ver se o nosso bolo está pronto. Tem um meio do bolo que ainda está cru. Tem que ir em paz, Lílian. Essa Lílian é uma figuraça. Lógico que não, misericórdia, menina. Gente, pelo amor de Deus. Jamais eu iria, né? Bloquear ninguém de vocês. Gente, aqui, olha, de verdade. Eu não conheço ninguém pessoalmente. Mas assim, a luz, a liga, a rita. Todo mundo aqui, gente, eu posso... Onde estiver a conduta de vocês é... A conduta de vocês é impecável. É eu mandei no seu individual, Lúcio. É eu mandei no grupo, não. Mas assim, isso aqui pode ter sido... Gente, acontece. Às vezes, em outubro, eu posso ter dado uma bugadinha. Não é mal. Vai ter live da Brígida daqui a pouco. Estaremos lá, tá bom? Mas não foi você. Tenho certeza. Sabe por que eu tenho certeza? Porque não apareceu mais nada. Então, isso aqui foi algum... Bugado do YouTube. Posso ter dado. Entendeu? Eu estou ficando famoso? Como assim, ô... Ô, Rita. Ficou famoso? Obrigado. Olá, meu irmão. Olá, meu irmão. O nosso celular reiniciou sozinho. Aí, está acontecendo umas coisas sobrenaturais hoje. Misericórdia. Fazer uma oração. O nosso celular reiniciou sozinho. Como assim? O outro. Meu Deus. Sai fora. Deixa. O outro celular aqui está preparado para a live. Está bem carregadinho. Amém. Obrigado a vocês, gente. Vocês me ajudam muito. E assim, eu fico feliz porque a Marisa, a Lúcia, a Lilian, são pessoas que estão comigo desde quando eu comecei o canal. E elas que deram o apoio para eu continuar. Eu vim de uma fase muito difícil. Passei por muitas dificuldades. Injustiças também. Mas, graças a Deus, e a Lúcia, a Lilian, e a Marisa e Guerra, que eu já passei por coisas, eu fui enganado. Uma pessoa no passado. Não cito o nome, gente. Aqui eu não faço intriga com ninguém. E quero que ele seja abençoado. Viu? Independente do passado, gente. Quero que ele seja abençoado. Natália, você é um menino centrado e esforçado. Um filho que todas as mães gostariam de ter. Vai chegar muito além do que você imagina. Eu teria muito orgulho de ter um filho como você. Muito obrigado, minha querida Lucinha, do canal Na Roça com Lucinha. E Deus abençoe ricamente. Seu lindo comentário aí. É muito gratificante, viu? Não tem preço. E assim, gente, eu ainda com o tempo, aos poucos, não vou prometer ainda. Eu não posso prometer, mas eu quero dar ainda oportunidade para todo mundo ganhar um mimo, né? Para aqui que me segue, deixa as coisas melhorarem para mim, né? Aqui no canal eu vou mandar mimos aí para o pessoal de docearidade, aos pouquinhos, na medida do meu possível. Bom, não posso agora ainda, mas futuramente eu vou fazer sim. Para vocês que estão aí me acompanhando, me seguindo e abençoando o canal Doce Realidade, não tem preço. As homenagens que eu tenho recebido são homenagens lindas, né? A Mônica na Suíça também colocou um shot ali no comentário. Isso não tem preço, gente. Isso sim não tem preço. Melhor ter amigos do que dinheiro no bolso, né? Ah, sim. É verdade também. Diz que acontece, né? Verdade, Rita. Verdade. Ah, mas que pode vir que estamos culpados também, né? Só não venha ofender meus amigos, tá bom? Eles não merecem e vai ser chutado com a rua. Viu? Não venha ofender meus amigos. Ofenda eu, mas não ofenda aqui essas pessoas da live que são maravilhosas e não merecem escutar nada de ruim. Viu? E se tiver alguém, estamos preparados, né? E com alegria, viu? Com alegria. Sempre. Deixa eu ver aqui o nosso bolo. Ó, gente, nosso bolo. O bolo acabou de sair. Olha que lindo. Eu vou... Eu vou colocá-lo... Num prato. Pra vocês verem. Quente mesmo, tá, gente? Pra não... Para que eu não... Não atrapalhe a live da nossa amiga... Brigida Hellebin, né? Ela merece o nosso apoio. Né? Primeira vez que eu tô fazendo live no canal... Então eu vou desenformar o nosso bolo. Uh! Gente, aconteceu que pegou um pouquinho no fundo. Mas eu já vou resolver. Tá aí. Conserta ao vivo. Né? Bolo quente quebra mesmo, né, gente? Ó, gente... Ó, gente, nosso bolo. Ó, Lucinha! Seja bem-vindo ao nosso grupo dos membros. Obrigado! Ó, gente, nosso bolo de fubá. Tá? Foi um pouquinho mais, Lúcia. Ficou 45 minutos, tá? É que a goiabada pesa na massa, né? Eu vou cortar aqui uma fatia quente mesmo. Tá? O ideal, gente... Ah, o desmoldante desenforma. É normal quebrar um pouquinho? Sim, tá? Mas, ó, a goiabada do lado, gente. Que coisa mais deliciosa. E eu vou cortar pra vocês verem que bolo bonito que ficou. Pra vocês verem o sucesso, o arraso. Eu quero agradecer a Lucinha aí, que se tornou membro do Doce Realidade. Lucinha, que Deus te abençoe. Isso ajuda muito ao nosso canal. Né? Não tem preço, é gratificante. Vamos cortar o bolo, gente? Eu quero dedicar... Né? Né? Que desmoldante que fez por mim não deu certo? Que desmoldante? Qual desmoldante? Minha querida Sandra Harris. Nossa, aqui da Rainha dos Mordados. Seja muito bem-vinda, Sandra Reis. Ao Doce Realidade. Essa aqui é da Sandra Reis. Obrigado aí pelo carinho, pela participação. Olha, ele dá certo. Deixa eu mostrar o que aconteceu. Goiabadas, elas agarram mesmo. Mas o bolo soltou. Kiriket, meu querido, seja bem-vindo. Nossa live. Mas deu certo pra mim, tá? Sério mesmo? O que não deu certo pra você? Pra mim, deu. O que acontece, gente, é o seguinte. A Goiabada traz o peso no bolo. Né? Ó, mas olha esse bolo. Gente, ficou muito lindo a lateral. Eu vou cortar uma fatia. Pra vocês verem o sucesso que esse bolo é. Cortar aqui, ó. Gente, fica maravilhoso. Tá quente, saindo fumacinha. Olha isso. Brasil. Ó, fumacinha. Fala sério, hein, gente? Não, é bolo de... Já fiz bolo de festa. Fiz bolo de festa, sim. Aqui no canal já fiz. Vários, aliás. Olha esse bolo, gente. Ó. Gente, vocês conseguem ver a fumacinha saindo? Lembrando, gente, que ele tá quente. O ideal é cortar bolo frio. É melhor. Mas, ó. Embaixo, não queimou. Lateral. Então, bolo maravilhoso, gente. Que eu vou cortar outra fatia, ó. Pra vocês. Ó. Já fiz pra duzentas. 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 Sandra Reis. Só gente chique nessa live, meu Deus. Vocês chegam quando eu tô terminando, gente. Que dó. Ó. Gente, a minha mãe vai amar esse bolo, né? Daqui a pouquinho eu vou fazer uma foto desse bolo maravilhoso. Olha a cor da bolabada. Eu acho que vai exagerei um pouco. Minha mãe, meu irmão e o meu. Cortar o meu também. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ó, gente. Quanto bolo gostoso aí pra vocês. Gente, são seis e quarenta e oito. Vou fechar a live. Eu vou comer um pedacinho de bolo com vocês. Eu vou fazer uma linda foto depois. Tá? Com esse bolo de fubá com goiabada. Que eu ensinei ao vivo. Só tenho celebridade dessa live hoje. Eu deixei na comunidade que a live vai ser hoje às cinco horas. Tô terminando. Gente, esse bolo eu quero dedicar a vocês que assistiram até aqui. Participaram dessa live. Animada. Gostosa. Essa live tá chique demais. Eu já tenho celebridade aqui. Hoje o Doce Realidade é um canal internacional. Temos a Rita. Temos a Brígida. Vou tá finalizando, gente. E já vamos pra Brígida. Todo mundo tá aqui. Vamos pra Brígida LB. Torcer aí, ó. Pagar pix, hein? Mas vamos lá. Esse é o bolo, gente. Olha que bolo lindo. Vamos comer? Vamos comer? Rapidinho. Rapidinho dá tempo. Eu acho... Vamos lá. Natália, aprendi que quando se usa adoçante, a massa entra no forno frio. Ah, é bom. É bom. Olha esse bolo, gente. Ó. Olha a fumacinha. Maravilhoso. Sensacional. Estou encerrando essa live do canal do Doce Realidade. Depois, a receita está aqui na descrição dessa live. Quero agradecer muito a todos que participaram aqui desse chat. E a primeira essa maravilha de bolo. Vamos dar as fotos, as fatias lindas que ficaram. Vou fazer a capa da nossa live. E quero agradecer ao canal de vocês. E vamos para a Brigida Eleby, que vai ter a live daqui a 10 minutinhos. Gente, Brigida, estaremos lá. Estou torcendo. Obrigado, seu. Sua iniciativa é maravilhosa. E daqui a pouquinho estamos lá na sua live. Tchau, pessoal. Tchau, meus queridos. Deus abençoe. Obrigado, Lucinha. Obrigado, Lucinha. Obrigado, Brigida Eleby. Obrigado a todos. Tchau, gente. Até a sexta-feira, às 5 horas. Tchau, gente. Tchau, gente.